Olha, duas em cada cinco lojas de rua de Goiânia fecharam as portas. As mudanças econômicas e a pandemia fizeram muitos empresários migrarem para as vendas online ou quem tinha mais de uma loja ficar só com uma. O Cinti Lojas planeja estratégias para incentivar a reabertura das lojas fechadas. Para todo lado, o que se vê pelas ruas de Campinas são lojas fechadas e muitas placas de aluguel. A região é um dos principais centros comerciais da capital, onde é possível encontrar de tudo um pouco. Mas, desde a pandemia, os pequenos varejistas vêm fechando as portas num ritmo preocupante. Georges conta que no começo do ano fechou a filial da papelaria que ficava na Avenida 24 de Outubro. Um poço muito alto, a economia está desacelerada, mão de obra difícil, aluguel altíssimo e a gente decidiu fechar no começo do ano a nossa empresa, no 24 de Outubro, por causa desses problemas que estamos enfrentando esse ano. Segundo um levantamento feito pelo Cinti Lojas em fevereiro deste ano, duas em cada cinco lojas do comércio de rua em Goiânia não suportaram a pandemia e fecharam as portas. Dos 4.532 pontos comerciais encontrados em grandes avenidas, como a Anhanguera, Araguaia, Tocantins, Rua 74, Avenida Mutirão, Independência, Rio Verde, Assis-Chateaubriand, 24 de Outubro e Bernardo Saião, o Cinti Lojas identificou que 45% delas encerraram as atividades. O levantamento mostra que apenas 55% dos pontos comerciais existentes nestes e em mais 20 polos do varejo da capital estão em funcionamento. Vem desemprego, vem um abaixo de movimentação financeira, governo recebe arrecada menos também, então é uma gama de problema que existe no afechamento de uma loja dessa que a gente se torna muito preocupante, não somente para a pessoa que fechou, mas para toda uma sociedade em geral. O sindicato calcula que com o fechamento dessas lojas, a economia em Goiânia deixaria de movimentar mais de 2 bilhões de reais por ano e fecha 15 mil postos de trabalho. Ainda de acordo com os cálculos da entidade, a situação levaria a uma perda de arrecadação tributária de 147 milhões de reais por ano para o Estado e para a Prefeitura. Entre os principais motivos apontados pelo sindicato para o fechamento de lojas estão a alta dos juros, tributação e ainda a migração para o comércio online. O objetivo da entidade agora é cobrar providências do poder público e também promover ações para evitar que mais lojas encerrem as atividades. Nós estamos conversando com o poder municipal e o poder estadual para tentarmos abaixar, para revitalizarmos também a cidade. Esse é um dos objetivos nossos com o poder público. Conosco mesmo, interno, a gente está aí fazendo cursos para dar qualificação e capacitação profissional. Além desses cursos também, a gente está entrando com o recurso da loja virtual também, a gente está dando trabalhos a nível de shoppings, né? Vamos colocar a Fecomércio Shopping, por exemplo, é um dos objetivos que a gente está vindo gratuitamente para esses lojistas. A Prefeitura de Goiânia anunciou um projeto de revitalização e reocupação do centro da capital, que deve beneficiar também o comércio na região. Nós estamos trabalhando um projeto agressivo de desoneração, especialmente no que diz respeito do ISS, IPTU e também até mesmo ITBI para aquisições, para primeira venda, segunda venda. A Prefeitura de Goiânia